MÁ CONDUÇÃO Hoje, no Minuto Seguro, vamos falar da má condução dos portugueses dentro das cidades. A falta de consciência e civismo ao volante na cidade podem ter consequências fatais. A maior parte das pessoas cumpre. É a velocidade. A taxa de mortes por habitante em Portugal é superior em quase 50% à média dos países da União Europeia e a segunda mais elevada da Europa. O descuido na condução dentro das localidades leva a que se conduza sem a atenção devida nas autostradas. A permissão de velocidades mais elevadas, aliada à descontração ao volante, pode provocar acidentes fatais. Isto é mais visível entre os jovens. Portugal é o país da União Europeia onde a taxa de mortalidade por acidentes rodoviários nos jovens entre os 18 e os 24 anos é mais elevada. Isto merece uma buzina dela. Portugal é o país da União Europeia onde a taxa de mortalidade por acidentes rodoviários nos jovens. Portugal é o país da União Europeia onde a taxa de mortalidade por acidentes rodoviários nos jovens.